Música Mais um dia na floresta, encantada Música Vamos ver como é que está o kart 164 batimentos Tá bom, tá bom, tá bom Música Música E aí galera Música 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 Começou, gara Começou, Arapongas Só atender aqui em Arapongas o rádio dos caras, vamos ver se o Paulinho vai aguentar não vai não é galera começou em esperando aqui um dar uma brechinha aqui promete hoje em sim Boa. Cuidado disso aí. Espera aí. Não, vou pôr a pra mim. Se acertar uma toca aqui, já era. Você vai pensar que isso é bom? Aí, cara. Ele tinha um chuteiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, galera, 9h20. Já estou só o pó no primeiro subida ali de pivô. O negócio é treino. 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 Eu sou uma gara e era eu. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá. 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 Tchau, tchau.